Tio! Tio! Já passou o inverno, né? Ah tá, não vamos ver o Spring, né? Caralho! Ah não! X! De novo! Solaram? É, meio que fazemos? Caralho! Meu dedo dói pra fazer isso, porra! Perno de jogo, caralho! Perno de jogo, caralho! Eu acho que... O Uncharted 1 veio antes... Você acha o que? Não sei quem veio primeiro... Eu acho que o Uncharted é do mais velho, cara! É, mas foi a partir do... Foi a partir do 2 ou do 3... Do 3 talvez... Que ele realmente começou a ficar... Super cinematográfico, assim, sabe? Ah, entendi! Entendi! Ele é mais parecido... O Uncharted 1 era muito parecido com o Tomb Raider, assim... Entendi! Caralho! E aí? Eu fudei no final do jogo, né? Ela morrer ou não morre? Vai pra cima, porra! Não! Não! Você já sabe que ela tá vivendo dois, né? Pô! Tudo bem, vai! Mas quem jogou a primeira vez, deve ter ficado com o cu na mão! Umas duas vezes já, né? Com ele também, né? Ué! Fio! Opa! Pera aí! Os Ogalubis! Essa mina é a mina do cartaz lá, velho! Você veio até aqui! Ah! Não conseguiu! Tinha um cartaz procurando ela! Foi ela! Ela lutou como louca pra chegar aqui! Talvez fosse o destino! Perdi a maior parte da minha equipe cruzando o país! Praticamente, perdi tudo! Então, você aparece e encontramos vocês bem a tempo de salvá-la! Talvez seja o destino! Me leve até ela! Você não precisa mais se preocupar com ela! Vamos cuidar de... Eu me preocupo! Só me leve até ela, tá? Você não pode! Ela tá sendo preparada pra cirurgia! Como assim, cirurgia? Os médicos me disseram que o Cordyceps que cresceu nela sofreu uma mutação! Por isso ela é imune! Quando for removido poderão fazer engenharia reversa e criar uma vacina! Uma vacina! Mas ele cresce no cérebro! Nossa, velho! Flashback! Acha outra pessoa! Não tem mais ninguém! Olha aqui! Você vai me mostrar onde... Fari! Já entendi! Mas isso que você pensa que está sentindo agora, nem se compara com o que eu passei! Eu conheço ela desde que nasceu! E prometi a sua mãe que cuidaria dela! E por que vai deixar isso acontecer? Porque não depende de mim! Nem dela! Não existe outra opção! Aí é a última treta! Ah, você tá no final do jogo mesmo! Continua dizendo essa mentira pra você mesma! Tirem ele daqui! Se tentar alguma coisa, atirem! Vou gastar as balas tudo agora! Joel! Vai Joel! E aí o Geraldi! Geraldão! Há! É o primo do William! Primo do William! Todo mundo tá um passo do William! É o seu tempo! Há o Quick Time Event! Há o Quick Time Event! Há o Prado Triângulo! A mochila vem as armas todas, né? Tá tudo ali. Fui eu! Foi você? Não. Tô louco. Ah, é lógico. Acabou, né? Acabou. Vai lá, velho. Só vai. Isso aí. Pra não dar nem... Nem chance. Ele tá aqui! Olha aí, ó. Ah, você joga com a mão invertida, é isso? Cara, eu descobri ontem que você pode mudar a mão. Ontem. Não, eu tô ligado que dá. É que eu acho estranho, não sei se eu não tô acostumado. Ontem. Que isso, agora? Ó, essa daí. Agora você mete essa. Fica onde? Troca ela. Mas, hein? Hum? Porra, agora essa você vai ficar com essa. Com a esquerda, vê se não tem... Caralho! Caiu, velho! Se competia mais de perto, tá ligado? Você tá vendo? De longe ela não faz muita coisa. Mata, né? Mas é dois tiros. É o outro, né? É, o legal é ficar com a metranca, cara. Tá com a metranca na mão e fica feliz. Ontem eu descobri que ele mudou ao lado, velho. Mas você tá curtindo jogar com ela assim? Como? Velho, é metralhadora. Porque, ó, agora você vai, velho. Você, tipo, mano, rambo aí nessa porra. Acabou, né? Bem... Ah, ah, ah... F***. 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 Matou um, pô. Muito ninja, hein? Muito ninja. Eu tu matava. Olha lá tem Escusão ali Oi caralho Cura É porque eles tem Acabou? Poliçando essa porra Ó Toma Headshot Só foi boa botar Mais bala Foi Só foi boa botar cadência Ajuda O problema é que esses caras Deve ter munição com eles Ah Eles vão pra caralho Um 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 É a ultima que eu puder É assim da abertura Ó, começa Vou pegar esse ultima aqui Ah, pega, lógico Não, pode pegar o que eu tô falando Mas, puta Pra ver que não vai fazer muita diferença Engraçado porque é um monte, tem tudo Ó Peguei todos aí Ó Passei correndo Provavelmente O que? Desvagalume aqui Desvagalume aqui Se tivesse pegado todos Teria estado no troféu agora Que troféu? Troféu pra todos os pingente, né? Puta cara, eu não lembro se tem Ah, é que no play 3F que nem tinha troféu Pelo menos eu não lembro Ah, mas depende Não sei O que? O que? O que? O que? Tem um papel Obrigado. Eu acho que eu atirava nas luzes para cegar os caras. Tá, mas eu não atiro também. É igual a... Olha a bombinha que eu nunca usei. Vou usar a primeira vez agora a bombinha. Eu acho que funciona muito em uma... É, aí vai valer. Cadê o cara? Aí virou bagunça. Matou, matou. Matou. Acho que porém é meu, é. É meu. Pegar bala os caras. Tchau. 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 Essa parte eu fui meio... Quando eu joguei meio... Die Hard, tá ligado? Ah, foi bom, eu vou pra cima dos caras. Dentro. Ah, caiu pra dentro. Galera. Ah, tem uma galera. Arma animal. Calma. Matou, hein? Humana é muito OP, né? Porque você costuma guardar, né? 5, não vai dar tempo. Já vem danada, né? Com pente enorme. É... Arma de final de jogo, né? Sempre bom. Acabei o Space Force. Ah é? Não acabei ainda não. Tô vendo que a Diana tá mais devagar. Ah, pelo menos vai ter uma segunda temporada ali. É essa, né? É. Parece que vai ter sim. Para, inclusive. Ei, Ana. Já faz um tempo desde que conversamos, eu... Eu acabei de autorizar a realização da cirurgia. Eu não tinha muita escolha. Pedir minha autorização foi mera formalidade. Quero que você saiba... Que eu mantive minha promessa todos esses anos. Apesar das minhas responsabilidades, eu cuidei dela. Eu teria feito qualquer coisa por ela. E às vezes... Falou a verdade, então. É a oportunidade de nos salvar. Ela falou que eu conhecia desde pequena e que tinha prometido cuidar dela. Ela é amiga da mãe, né? Falou a verdade, né? É. Eles me pediram para matar o contrabandista. Eu não vou matar o único homem na instalação que talvez entenda o peso dessa escolha. É. Ó. Ó. Talvez. Ele me perdoe. Talvez. Ai, eu sinto a sua falta, Ana. A sua filha logo estará com você. Treta. Treta! Treta! Ah, treta é bom. Faz as paradas aí. Eu queria que tivesse isso no Dark Souls, cara. Seria tão mais fácil. É. Dependendo do modo, não tem tão fácil assim, né? Não é. Aqueles modos punitivos que morreu, morreu, né? Olha os caras aqui, velho. Olha os caras aqui, caralho. É, mas é aí. É aí mesmo. Só vê o pedido aqui. Doutor? O que você está fazendo aqui? Eu não vou deixar você levar lá. É o nosso costume. Pense em todas as vi... Não. Se aproxime. Eu falo sério. Ah, vou passar, né? E aí? O que você vai fazer? Qual que é a sua escolha? Vai tomar no cu. Ah, e isso? E aí? Tem que matar todo mundo? Ah, é. Eu precisava. Posso tirar ela? Posso. Só tira quando você não pode. Não, então. Eu maluco. Merda. Merda. Volta! Agora, no itens. No itens. Caralho, bati a cabeça. Batei a cabeça de novo. Caralho, caralho. Ele não corre direito. Tiozinho pesado. Rato de videogame Rato, rato Muito rato Elevador, elevador Aqui não é? É, vai no elevador Ai caralho Meu, meu Eu atirei só no tiozinho, velho Vem com essa não Tinha um troféu aí Tinha que ter chegado em todo mundo Não, só que me impediu Caralho Quanto tempo até ela ser despedaçada por um bando de instaladores Isso se não for estuprada e assassinada antes A decisão não é sua É o que ela gostaria E você sabe disso Olha Você ainda pode fazer a coisa certa Ela não vai sentir nada Eu não fiz nada O que eu fiz? Eu não fiz nada Que porra é essa que eu tô usando? Vá com calma O efeito das drogas está passando O que aconteceu? Encontramos os vagalões Na verdade, tem vários outros que nem você, Ellen Pessoas que são imunes Dezenas, na verdade Também não fizeram nada de bom Na verdade Eles pararam de procurar uma cura Mentira 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 Me desculpe Eu não escolhi Eu não escolhi, né? Não, eu só não escolhi É o jogo O primeiro que eu escolhi foi o Joel, né? O egoísmo dele Você entende ou não ele? Me deixa ir É, foi uma escolha Ele preferiu pensar nele e não na humanidade Você iria atrás dela Aí tem 17 Ah, foda Ele tem um puta laço com a menina, né? Ele deu uma filha e falou Eu vou perder de novo Ele foi com esse, amante Como eu te disse Como eu te disse Eu entendo diferente Dá pra ter uma visão diferente Total Até porque é aquela coisa, né? Não é garantido, né, cara? O 2 começa exatamente na cena do médico lá do sala de pedações Acho que eu falei Quem não jogou o 1 realmente vai perder spoiler Tô baseado nisso, né? Aí não dá, né? Pronto Consegui Não dá Não é Tô completamente ligado Tá Não é Não é Tô completamente ligado Tô completamente ligado Acho que eu nunca contei Mas Sosky, né? Que ela gosta Oi? Ela falou que tinha gostado do Bosky Que nunca tinha conhecido um Adorou Acho que vocês duas teriam Boas amigas Acho que gostaria dela Ela gostaria de você Sim Ele falou sobre a Sarah normalmente 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 A primeira vez Olha ele lá embaixo Estamos quase lá Estamos quase lá Já não está muito longe Quase lá Já não está muito longe Acho que tem um grande Vai Tem algum detalhe Você está derramar Ouve Onde é 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 Ah, lá em Boston, quando eu fui mordida, eu não tava sozinha. Minha melhor amiga tava lá. E foi mordida também. Não sabíamos o que fazer. Daí, ela disse, vamos esperar acabar? Na real, podemos ser poéticas e enlouquecer juntas. Ainda tô esperando a minha vez. Ellie. O nome dela era Riley, e ela foi a primeira a morrer. E depois foi a Tess. E depois o Sam. Nada disso foi culpa sua. Não, você não entende. Eu tive que lutar muito pra sobreviver. E você, haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, mas é... Não mexe pra mim. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Aí ele cagou, né? Tá. Por quê? Ela deu a chance dele falar a real, né? Depois do sangue frio, tá ligado? Senta aqui e vou te explicar, sabe? Senta aqui, vai. Mas ele sabia que ela ia ficar puta porque ela tava querendo ir lá em casa. Essa é a cura. Ah, tudo bem, cara. Mas, entendeu? Dá pra explicar o que sentiu, a decisão e viver com isso, né? Agora, a mentira é a pior parte, entendeu? Na minha visão, né? Eu também acho que é. Mas ele fez essa mentira pra eu perder ela, né? Ah, é. Ela deu a chance, cara. Tipo, agora que o sangue esfriou e tal, entendeu? Tomei aquela decisão aquela hora e é isso. Agora eu não sei se foi a melhor decisão. Pronto. Pra sustentar a mentira. Que deve ser, será que é isso que ela descobre no segundo? Não. Você já sabe? Ah, ou se chegou a ouvir alguma coisa, se chegou a ouvir algum... Não vi nada, velho. De história eu não vi nada, só gameplay. Só sem spoiler. Cara, porque aqui rolaram vários spoilers, eu acabei lendo algum... Ah, não vi, não vi nada. Sai do violão só, sai do violão, sai do violão. Não, mas o violão é uma escolha na câmera, né? Ah, não. Não é. Propaganda. Por favor. Não. E aí